Porque quando eu entro para a comunicação, a comunicação nada mais é do que você faça com que o outro entenda o que você falou, senão você não comunicou. A gente parte desse princípio. Só que o que eu percebia é que a gente comunicava futebol em 2019 falando de um modelo de jogo de 1980, de 1990. Eu falava, cara, o que está sendo comentado aqui é o jogo que se jogou aqui. Está completamente desconectado do que é o jogo hoje. E as pessoas menosprezam ainda quando fala, muita gente sacaneou, né? Bloco alto, bloco baixo, pressão. Mas são métodos, obviamente, que o treinador não vai falar em algum momento durante o jogo. Pressão pós-perda. Quando perder a bola, ele vai falar, pressiona. Mas no processo de elaboração dos treinamentos, quando eu consigo informar com padrão, você consegue organizar melhor. Antigamente, quando chutava a bola para frente e o time tinha que sair, um gritava, sai, o outro adianta. Então você não tem padrão. Quando você dá um nome, você padroniza. Bloco alto. Todo mundo já sabe. Marca lá em cima. Bloco baixo. Desce. Você cria padrão e com isso você cria organização. Agora, na essência, tem coisas que são similares, mas tem coisas que são diferentes. Por exemplo, eu consigo ver diferença entre transição e contra-ataque. Respeito quem fala que não tem, que são as mesmas coisas. Para mim, não é. Para mim, contra-atacar é você receber um ataque e rapidamente você ir lá contra-atacar, na essência da palavra. Transição, para mim, é você transitar. Tem um gol que eu acho que retrata muito o que é uma transição, que foi os 4x1 contra o River Plate nosso, lá atrás. Nosso contra o River Plate no Monumental. Acho que era a semifinal da Mercosul. Que eu faço o quarto gol. O Romário vem aqui atrás buscar a bola. Faz a tabela com o Juninho Paulista, sei lá, com o Juninho Pernambucano, que dá no Juninho Paulista. Aí o Cleberson passa. Isso a gente estava sendo atacado. A gente começa a transitar de um campo do setor defensivo para o setor ofensivo. E aí o Cleberson passa, dá o passe para o outro lado, eu entro aqui de fora da área, finalizo e faço o quarto gol. Então, para mim, isso é uma transição. É lógico que, num jeito mais popular, você fala a mesma coisa, contra-ataque. Só que, para quem está ali, eu queria mostrar um processo diferente do que está... Ah, Pedrinho, mas o cara não está entendendo. Mas eu quero também causar um desconforto nele. Senão, cara, o cara vai ficar lá em 1980, a gente está em 2050 falando coisas que não existem. E é lógico que eu quero cutucar ele para ele se sentir incomodado de não entender o que eu estou falando e tentar evoluir também. E eu passo isso ali como gestor. Agora, tentando mudar um jeito de gerir, que não é gritando, que não é batendo, que não é com bravatas, que não é com mentira. Porque, obviamente, no início vai ter um impacto que vai causar estranheza a muita gente. Mas depois, como foi na comunicação, depois, obviamente, a gente vê o resultado.